E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Música Somente A mensagem para o dia da ressurreição É a dinâmica E a mecânica E a mecânica juntas Cantando em momentos no tabernáculo da fé O Senhor Põe no meu coração Não mais desejo De servir-te com dedicação E amar o Senhor Com o meu coração Pois na cruz encontrei salvação Música Música Ó Senhor Música 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 A talha que está na mente, é ali onde devo lutar, e sem Ti, ó Senhor, eu não posso vencer, e sem Ti, eu irei me perder. A mensagem para o dia da ressurreição é a dinâmica e a mecânica juntas. A mensagem para o dia da ressurreição é a dinâmica, afirmou, testificou, demonstrou claramente, assim que ressuscitou dentre os mortos. Eu sou aquele que estava morto, e tão morto estava que a lua declarou morto, comenta o profeta. O sol o declarou morto, as estrelas o declararam morto, toda a natureza o declarou morto. Jesus estava morto, mas agora toda a natureza, o sol, a lua, todo o mundo tem que reconhecer que ele vive, que ele não está morto. Isso significa que ele não foi somente a mecânica de Deus na Terra, a palavra de Deus. Foi também a dinâmica que provou a mecânica. Isso vai nos imbuindo, nos estimulando a vermos onde estamos parados. Agora, a linguagem noiva é bíblica. Se tratando de Jesus e a igreja noiva, é uma linguagem para espirituais. Se ele sendo o noivo, então a noiva teria que aparecer. Por quanto ela é parte dele, agora, seu nascimento, seu sofrimento, todo o seu ministério, a cruz, o calvário, a sepultura, a ressurreição, tudo é em função dela. Então, ela tem que existir. Se ela não existisse, ele não teria sofrido esse processo aqui na Terra. E ela só pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Foi por causa dela. Toda a razão, todo o bom senso mostra que ele não faria isto a não ser por causa dela. Pois bem, porque Deus amou o mundo, o mundo todo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que é nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, tudo bem, é para todo o mundo, mas todo o mundo crê da forma que João se expressa em seu Evangelho? Todo o mundo tem vida eterna? Não, existe. Entre todos, existem alguns. Alguns muitos que realmente formam a sua esposa, sua noiva. Essa é a linguagem para quem é esposa, para quem é membro desta noiva. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva. Porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Mensagem é o nascer do sol. Isso nos coloca pequenos, muito pequenos. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de quem faz por força, por poder humano. Não é para quem quer. Aí está o segredo da revelação, da eleição, da predestinação. Porque ela é carne de sua carne. É assim que Deus falou a respeito de Adão e Eva. Ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. É igual ao homem e sua esposa. Eles são um. A mulher foi tomada de seu lado. Ela recebeu espírito feminino dele e carne de seu lado. E assim se formou a mecânica e a dinâmica. A esposa, o espírito e a carne formam a mecânica e a dinâmica. Tira o espírito da carne. Você tem um defunto. Você tem um cadáver. Deixa somente o espírito. Ele não pode fazer nada nem se manifestar. Portanto, é necessário a mecânica e a dinâmica. O espírito e a carne formam a mecânica e a dinâmica. Então, aí, é que a gente entende pela mensagem. Essa história, esse assunto de coelhozinho, do dia de ressurreição, de Páscoa, cerimônias. Igrejas tão grandes, luxo, dinheiro, comércio, essa coiseira toda. Isso tudo passará, tudo perde, desvaria, perde todo o sentido de ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De mecânica, de dinâmica. Agora, nós temos tudo montado neste mundo. Igrejas grandes, luxo e mais luxo, pompa e mais pompa, e dinheiro sobre dinheiro, política, mulheres e tudo mais. Está bem? Tudo isso perecerá. Tudo isso passará. Sem a verdadeira dinâmica, sem a verdadeira mecânica. A mecânica da igreja primitiva estava onde? Nos valados, estava nas montanhas, nas catacumbas de Roma, em esconderijos, mas ela tinha dinâmica. Ela funcionava. O nome de Jesus, na sua boca, colocava leijados para andar, sem dinheiro, sem ouro, sem prata. O nome de Jesus, na boca daquela igreja, ressuscitava mortos. Fazia as mesmas obras que ele fez. O nome de Jesus era invocado no batismo, porquanto o nome de Jesus é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Nós temos isto registrado em Atos 2, verso 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 10, 19, 22. E a história até 300 anos depois de Cristo. A igreja, mecânica e dinâmica, usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo no batismo, o Espírito de Deus impulsionava aquela igreja a fazer as mesmas coisas que ele fez. Comparando lá com o automóvel, o profeta, fazendo esta ilustração, ele diz porque ali estava funcionando como ele, com 16 cilindros, então a noiva é o mesmo. é o corpo dele. É grande, é muito grande. É importante reconhecermos isto? Isto significa muito, apesar de não significar tudo. Ele disse em São João, capítulo 14, verso 12, todo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. lhe darei um impulso de minha dinâmica em sua mecânica e o mundo não poderá impedir. E eu ressuscitarei no último dia a todo este corpo eleito. Ah, bom, aqui está. Esta é a mensagem para o dia da ressurreição. É a dinâmica e a mecânica juntas. A mecânica sem a dinâmica pouco serve. Você pode gritar, saltar e fazer toda a classe de ruído e, no entanto, negar a palavra. Negar o próprio nome de Jesus Cristo na hora de ser batizado, na hora de batizar, como faz a tradição. E tudo isso não será de nenhum benefício, de nenhum crédito para a vida eterna. A máquina está girando, girando. E os pistões estão se movendo e tem faísca para acender, para explodir. Tem, mas não tem nada de combustível, de gasolina para fazer a combustão. Não há o poder real e verdadeiro do Espírito. Querem mover a igreja através do dinheiro, através do homem, através da política, através do credo e do dogma. mas a igreja só funciona legitimamente com o poder do Espírito Santo. O combustível, o inflamável, aquilo que realmente explode, que dá dinâmica, vem de Deus, não é do homem. e quando isso se ajunta, então há um corpo perfeito. Aí você pode ver as rodas que Ezequiel viu. Uma roda dentro da outra roda, de uma forma sincronizada. Isso é que é igreja. Você tem que pensar nisso, isso que é igreja. É um organismo vivo. não se trata de uma organização, mas sim de um organismo. Fora disso, ficará aqui embaixo. Não tem combustível para subir. se a igreja tem realmente a revelação de todo o significado da obra de Jesus Cristo, ela tem que estar esperando o arrebatamento. Ela tem que subir e sem esse combustível, sem essa dinâmica, ela jamais subirá. É a carruagem de Elias, é o poder que levou Enoque a deixar a terra sem provar a morte. É o mesmo poder que os discípulos viram, todos viram, mais ou menos uns quinhentos viram Jesus subindo, subindo, subindo até se encobrir nas nuvens. Deus te abençoou. porque você pertence a esta igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo. Eu vou voar além das estrelas pra um lindo lugar aonde a beleza é peculiar vou repousar pra sempre nos braços de Deus Eu vou cantar nos mais belos lindos Eu vou entoar com anjos e querões vou louvar gozar eternamente os dias meus Um novo céu uma nova terra eu vou conhecer e lá com Jesus pra sempre vou viver adorando ao nome do meu Senhor Vou além muito além das estrelas dizer adeus de uma vez esta terra lá em Sião é o meu novo lar Vou encontrar com Isaac e Jacó com Abraão Jó Sua e Jó e com os outros que aqui venceram Tomar um banho de águas cristalinas Beber da água que desce da vida E vem direto do trono de Deus Um novo céu uma nova terra eu vou conhecer e lá com Jesus pra sempre vou viver adorando ao nome do meu Senhor vou vou além muito além das estrelas dizer adeus de uma vez esta terra lá em Sião é o meu novo lar vou encontrar com Isaac e Jacó com Abraão com Abraão Josué e João e com os outros que aqui venceram vou tomar um banho de águas cristalinas beber da água que desce da vida que vem que vem direto do trono de Deus vou encontrar com Isaac e Jacó com Abraão Josué e João e com os outros que aqui venceram vou tomar um banho de águas cristalinas beber da água que desce da vida que vem direto do trono de Deus de Deus que desce Obrigado.